Pichain elétrico Naquele dia, meu pichain elétrico gritava alto Provocava sem alisar ninguém Meu cabelo estava cheio de si Naquele dia, preparei a carapinha Pra enfrentar a monotonia da paisagem da estrada Soltei os grampos e segui de cara pro vento bem desaforada Sem esconder volumes, nem negar raízes Pura filosofia Meu cabelo escuro, crespo, alto e grave Quase um caso de polícia em meio a pasmaceira da cidade Incomodou identidades e pariu novas cabeças Abaixo a demagogia Soltei as amarras e recusei qualquer relaxante Assumi as minhas raízes Ainda que brincasse com alguns matizes Confrontando meu pichain elétrico Com as cores pálidas do dia Pichain elétrico Ainda que brincasse com alguns matizes 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 Ainda que brincasse com alguns matizes